Eu acho que o cara foi errado Mas é no meio do mundo Que isso, para de digitar corno Para de clicar Sua vida inútil Você manuseou Você fez um monte de coisas ruins Essa bonita meado É um ponto de partida Apenas por aqui E a entrada para o bunker de alma E agora não tem mais caminho de volta Eu te dei essa bonita oportunidade Deixa eu ler Para visitar minha alma Você tem uma jornada inesquecível Não tem mais O item que você pode interagir E tal, excepto doors Vai mostrar para você o que ele pode fazer Ô caralho, o que foi esse som? Ai O que é isso? O que foi? O que é você? Vai me ajudar? Ai Ai caralho vai tomar Olha o que ele está falando Você, pera ai Você não pode ir Não pode ir para sua vida Pera ai que tem um ativar o windows na frente Deixa eu minisar a tela Você achou um beck Você achou eu ali Ah caralho Ah caralho Porra ele tem um delay Ele tem um delay para abrir a porta Ai eu estou rindo com isso Eu vou filmar a porta O crovinho vai te pegar Não fala isso velho Não, agora eu estou susso Que que é isso? Ficou preto? Ficou preto caralho Tem um delayzinho Ó eu vi um bichinho ali ó Bicho está tendo um derrame ali O bichinho O bichinho O bichinho Não, eu vou meter a porra nesse filho da puta Abre a porta Ele morreu Eles apareceram, é uma vagabunda Vai pô A chichi A chichi Pô É Que movimentação foda Puta que pariu Esse sonho é muito estourado velho Esse sonho é muito estourado velho Puta que pariu Esse sonho é muito estourado velho Sim, pula aí se você aparecer de mapa Não vai aparecer ninguém porque Ah É, mas e esse som dos infernos Eu tenho uma ganha, eu não tenho medo de usar Eu tenho uma ganha, eu não tenho medo de usar Eu tenho uma ganha, eu não tenho medo de usar É, eu acho que é shape de forma É, eu acho que é shape de forma Porra, isso aqui parece uma escolinha mano Olha essa merda aqui Mas escolinha... Escolinha de russo, cara Tem muito negócio de vida mas Nenhum bicho conseguiu encostar em você Puta que pariu Tem muito negócio de vida mas Nenhum bicho conseguiu encostar em você Puta que pariu Só porque tu falou velho A lógica do jogo de terror é assim Eu vou te jogar pra um lugar lá dentro Você vai entrar, porque sim Por causa que ele disse que não é tão da hora Ai puta que pariu É brincadeira que eu queria comer minha pô Em vez de falar Como que eu levo susto com isso Porra, você não morreu isso arrombado Pega a faca, eu vou dizer jojo jojo Pega a faca, eu vou dizer jojo Pega a faca, eu vou dizer jojo Descer é ruim É... Puta que caminho foda, viu? Olha isso aqui Caminho foda Eita que delícia Eu desço a escada e... Trinta e duas balas Eu tenho bala pra cara Eu sou bem gorda Tá jogando uma outra história Oh... Que? Não, 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 não O jogo tá me trollando Não, não, agora eu fiquei com medo Ai, agora eu tô com medo Eu desci a escada e não tinha nada Eu subi, cadê a porta que tava aqui Agora eu tô com medo Eu não vou descer 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 Nossa, se eu não levar um jogo pra ficar Eu chupo meu pau Ah, bom Não tem nada aqui Ah, mesmo, o que que eu recebi de mim? Eu não vou ler isso Porque é tempo da redação Redação Redemption 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 Eu mexi na mesa, eu desmaiei Ah, eu não vou cortar meu dedo Eu vou cortar o dedo Eu vou cortar a mão inteira Minha mãozinha Mas por que? Porque eu tô com dor no câncer Ai, o jogo é bonito e a HUD é de Minecraft Minecraft é uma HUD tão bonitinha que eu... que dava... É carrega É carrega Tá, isso aqui não é um bicho igual a eu acho Não, ele vai pegar mais arma ainda Que susto Mano, vai tomar no fogo Puta que pariu Que susto Só que eu tô com medo deles não me matarem Você é do bem Você não é do bem Ele quebrou meu braço esquerdo Ele quebrou meu braço Que não é legal, Clóvis Agora não tá servindo a minha munição Você não vai me ver Eu tô agachado Se você me ver, você tá de hack Você me deixa pegar aquela sirinha Se eu arrombando a sirinha Ah, eu não preciso, não Eu não preciso Se eu arrombando a sirinha Não, 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 não Vocês não vão comer minha bunda Ah, tinha uma sirinha Puta que pariu Me fala que eu posso usar essa droga Bateu no pinto Tem que ser alguma coisa com o Beck Ou com o Juju Eu não quero pular Só senta, né Só senta, vai Ah, eu vou sentar Você ouviu o gridinho? Eu só ouvi tu gritando Tu tava lá em cima Aí eu só ouvi o grito bem antes Não perseguindo vingança Você é um pau Eu falo que atrás dessa porta Pode ser o céu ou o inferno É, óbvio, pode ser o inferno Puta merda Meu amigo Estou aqui Parar de mim Nossa senhora Meu Deus do céu Eu tive um ataque cardíaco agora Ai, é lerda pra caralho Puta, mas alcança Meu Deus do céu Minha vida foi pro inferno Será que eu tô no final já? A música tá muito animada Vamos ler o zap Siga a luz até o fim do túnel É o que eu digo pra você Eterno sofrimento Você acha que acabou? Não Você nem chegou perto de acabar Não, eu não entendi o que tá escrito Ah, eu não sei Eu sou muito ruim Vagão Eu caio no meu próprio purgatório Pra tentar se acalmar As mensagens Todas as mensagens são escritas por você mesmo Você nunca foi pro inferno ou pro céu Você está preso ao redor Vivendo aí De novo e de novo Você nunca vai ser perdoado Você nunca vai ter Acabar a bateria Me... 13 e 4 Ah Nossa Que bosta Eu sou esquizofrênica Eu sou esquizofrênica Então, Cláudio Quais são as suas últimas palavras Pra essa meme Ah, é um jogo daorinha Vai Lila Bá, 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 bá Ah!